Música Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo E aí, vocês estão loucão ou estão de boa? Estou loucão pai, chama Vamos de Alain Fox, Opala SS Um dos mais bonitos aí Hoje está Música 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 E aí, o palpite Opala O Conhajão Curvão mais bonito do Negodrão Música Dá para os ouvidos aí, que o barulho é ensurdecedor galera Música 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 Caraca mano, que pega insano mano 6 6'4 né 6'4 30 6'4 30 e 6'3 3'7 Caraca, no pelo hein mano Música Mas esse pega foi Milésimos Música Deu Goiajão mano Animal, parabéns os dois competidores aí Música Música E aí